Salve rapaziada do meu canal, Nathan Vlog com mais um vídeozão O vídeo de hoje rapaziada, trouxe outro vídeo de grau aí pro canal No vídeo de hoje eu vou mandar alguns salvos aqui Vou mandar o primeiro salvo aí pra Neymotovlog Pedir um salvo aí no comentário do último vídeo Quero mandar um salvo aí pra Thiago, o cara que estuda no AZ Um salvo pra Jean, Ricardinho, os cabos mais frescos que tem da escola hein Os cabos atentados da Mulinga Botaram meu nome de vlog lá no colégio rapaziada, só vendo a resenha dos caras hein Tem gesto também, mó de cara lá, tudo doideira Um salvo aí pra vocês No vídeo de hoje galera, eu vou trazer outro vídeo de grau aqui pro canal O último vídeo de grau né, que eu infelizmente tô sem moto agora Esse vídeo aí já faz tempo que eu gravei Eu não sabia empinar direito ainda, tava aprendendo Agora eu já aprendi a puxar até de segunda rapaziada Mas eu não gravei mais vídeo não Gravei esse vídeo com a câmera, me desculpa se a qualidade não fica boa Que eu gravei em 1080p Era pra eu ter gravado em 4K Então, sem enrolação Vamos embora pro vídeo né Deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora Tchau 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 Tchau